Sempre trazendo excelentes dicas, ótimas oportunidades de negócio. É a Celeto Embraede apresentando o apartamento de número 402 do edifício residencial Ville de Leon. O residencial Ville de Leon está na quadra do mar na rua 3900. Um apartamento arejado, no quarto andar, mobiliado, decorado e equipado, pronto para morar, com detalhes em gesso no teto. Tem uma suíte, dois dormitórios, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, a sacada toda fechada e ainda contando com espaço grill, churrasqueira a carvão. No prédio, você encontra piscina e salão de festas. Este apartamento tem uma vaga privativa de garagem, 120 metros quadrados de área privativa e a área total geral de 177 metros quadrados. O apartamento 402 do Ville de Leon, com 120 metros quadrados, por um valor especial de R$ 1.290.000. Acesse seletombraede.com.br ou ligue 473264-0008. Esta oportunidade e muitos outros bons negócios, você encontra com o Celeto Embraede.